Música Sou o Tenteria Sou o Tenteria Sou o Tenteria Com o MSP Acordo todo dia Pra lutar você vai ver Sou o Tenteria Com o MSP Acordo todo dia Pra lutar você vai ver Música A cirana infantil É um espaço Que foi pensado pelo MSP Pra que as mães possam participar Da meta e as crianças Possam ficar no espaço Trabalhando a ludicidade O pedagógico E o político Então na cirana A nossa rotina é desde acolher a criança Pra que ela possa se sentir boa Que possa se sentir Tranquila naquele espaço Enquanto a mãe Vai pras suas atividades Então a gente brinca bastante Pra que ela fique bem Com brinquedos, com jogos Com brincadeiras Em seguida a gente faz Algumas atividades pedagógicas Toda cirana tem um tema Esse tema dessa cirana Do sexto congresso É o tema dos 30 anos do MSP Então esses dias aí Vem trabalhando com elas Desde ser acampado Que é 61 E também o processo político Que a nossa criança Ela tem que aprender desde cedo Que a luta A gente luta por terra Por isso que é o MSP E que ela sinta orgulho disso E que esteja com os pais E com as mães Buscando melhorias Para o seu assentamento E aluno das crianças Luta! Construir reforma agrária popular! Luta! Construir reforma agrária popular!